O rei dos reis consagra tudo o que sou De gratos loucores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Toda terra celebra-te Com caldo de luz de júbilo Pois tu és o Deus que adorou Toda terra celebra-te Com caldo de luz de júbilo Pois tu és o Deus que adorou Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que adorou Toda terra celebra-te Com caldo de júbilo Pois tu és o Deus que adorou Pois tu és o Deus que adorou Toda terra celebra-te Com caldo de luz de júbilo Pois tu és o Deus que adorou 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 Oh, 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 oh E o louvor ao Rei Jesus A glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A glória, a força e o poder ao Rei Jesus A honra, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a força e o poder ao Rei Jesus A honra, a força e o poder ao Rei Jesus A honra, a força e o poder ao Rei Jesus